Ai meu Deus, entenda, aqui é o Zaza Cria na voz de Chris Beck Eu sou cria mágico, não existe mais cria que o pai Surpresa Ô Robert, por favor Tomou um burro, quem que cês acha que deu um soco na cara dele? Eu não sei, eu sou como soco Ah, você ia começar? Tá sozinha ou tá acompanhada? Sozinha! Que medo, que que é isso? Você acha que eu sou minha namorada, velho? Mano, não sei, só aparece aqui, mano Por um acaso, conhecer a sua xeré Não, mas são eles mesmo Nossa senhora Pelo jeito, só vou sobrar eu vivo mesmo nessa terra Oi galera, belezinha com vocês pessoal Estou aqui mais uma vez na festa ruim Da página do Instagram Let's Gossip Vão ter vários influenciadores, cantores... Não me chamou né Let's Gossip? Beleza, de verdade você é quem são Não é você Atores, atriz E muito beijo na boca Vem comigo seus vampirões safados Quem te maquiou? Eu Quem te maquiou? Fui eu, porque cê vai me zoar? Vai Na última vez gente falou assim, ah, faltar gosto, tá, não sei o que Mas o dele fez o que? O que cê fez no seu rosto? Sério, eu achei que você, por ser maquiadora, profissional, tal, ia vir com uma coisinha mais sofisticada Meu anjo, você já viu meu feed, meu anjo? Eu não aguento mais aqui, Anny Eu não Eu estou suportando mais Aqui numa festa, sabe, você vem com as suas amigas Então, tchau Vida, volta aqui Nossa, deixa o cara no vácuo Ai, será que eu não vou casar nunca? Dê um tchau e bem, seu fumo, cara Faz tudo pra agradar Primeira vez que eu te entrevisto namorando Verdade Ele também Alara Silva tá namorando? Ela tá Quem é essa? É essa, Annyinha Que um por uns dois, né? Começo a cachaça O que é isso, hein? É, quer também? Não bebo bebida de estranhos É, nunca bebo dos estranhos Como aquele remédio de velho que o velho toma? Viagra Viagra Velho broxa Vocês começaram esse relacionamento aonde? Baile do Denis Vocês só no Instagram Ah, baile do Denis? O que ela comentava? Relacionamento no baile do Denis? Ah, que mentiroso Ele que ficava enchendo o saco respondia todo story Toda vez durante um ano Quem me deu a ideia primeiro foi ela, tá? Mentiroso Ele anunciou a mensagem Mentirosa Eu estou sentindo uma treta Eu também Eu tô sentindo uma treta? Porque ele tá falando que eu não... Que eu não apagou a mensagem Mentira, meu amor Foi eu que fui atrás de você Quem tem c... tem medo Quem foi? Ele não quer me entrevistar É que tem outras pessoas aqui, olha Tem a dona da f... Ô, Fafá Pesta Tem o MC Daniel O que você tem bem importante, pavola? Iiiiih... Nossa, galera Esse... A boa live... É o muca que tá na voz Tem que respeitar É no seu canal... Canal estourado, rapaz Esse cara aqui é rico, famoso Da gente que você não aceita o respeito Homem, pôrra Obrigado por falar que eu tô velho Mais um... Você é como o vinho O tempo passa e você só melhora É emocional, velho Um pouco mais velho, mais gostoso Obrigado, senhor Cantar o quê? Bom, vamos atingir Vamos lá, atendendo pedidos Vamos lá Ela passou de um balme É lúlio Eu também Calma que se golpeu Se cada um vai bater na viagem Jouto, acredito Canal do muca Chegamos na área LGBT Como você tá? Tudo certo, graças a Deus Manda mensagem na DM do Discord Tá bebendo o quê? Um genzinho Acabou já Legal Isso aí é o quê? Maracujá E alguma coisa Maracuxico Sêmen de homens Casados É maracuxana Fazer um piso ali a sua Você é alérgico à maracuxana? Ai, eu sou, amor Eu gosto só de maracupau O meu tá muito gostoso, amor Deixa eu experimentar, então Experimentar, amor A vontade Eita, como mama Ele gosta Rapaziada, agora vamos entrar em um lugar tenebroso da festa Olha O manicômio Vamos ver o que tá rolando lá É isso mesmo? Tá tendo fila pra entrar, isso? Teve sorte que é só nós dois agora Ah, mano, entendi Porque às vezes vocês estão em três, em quatro Cara, fila, né, cara? Valeu aí pelo saber Ah, tá Você leva tudo por trás, Muca Deixa desse safado Você compactua com esse tipo de atitude do seu boy? Não Tá me queimando, você tá me queimando Poucas palavras Tá me complicando Sua fantasia é do quê? Caveira mexicana Gostei, gostei E a sua? Caveira mexicana A sua eu não gostei, não Qual a diferença é igual? Nem de qual? Ah, também entrando aqui Meu Deus Ó, aqui na... Ai, meu Deus Você tá louco, tio Ah, boa noite Bem-vindos à nossa humilde residência Eu sou o Visorosuco, seu anfitrião da noite E vocês entrarão a um labirinto repleto de surpresas não muito agradáveis Nossa criatura irá os acompanhar E que vocês tenham benevolência de suas almas Para de ficar batendo isso Ah, cagão Se der Ah, virou o juice, mano É pra ir com calma, eu agradeço Porque tem um enfermeiro aqui Ai, meu Deus Se for matar, mata ele Deixa ela só viúva Viúva é o caralho Calarico de sapato Ai Deus é mais Maldita Ela é mesmo, ela é Eu tô bem Ai, cagada agora Ai, credo, tio Eu não sou eu, não Cuida da porta pra gente, moço Meu Deus Olha, o Mooka nesse bagulho de terror é a coisa mais incrível Tá fazendo, tá fazendo a janta Ai, ai O Gordogs Ai, não, não tô brincando Não é o Gordogs não Ai, eu não O que que tá acontecendo aqui? Meteu o Gordogs Eu quero ser despresta Não, eu sou velho Eu sou velho Fresca ali, eu tô velho Ai, meu Deus do céu Eu vou ficar aqui mesmo No nome de Jesus Eu nunca mais venho nessa festa Eu tô brincando na cancha Os caras estão em todas, velho Tá de novo, meu Tamo aqui junto de novo Você destruiu o meu Novo A gente ia fazer uma matéria Numa exposição em pet que tava tendo Mas acabamos não indo Porque o cachorro principal do torneio Viajou de barco com o dono Será que o cachorro que late em mar Também late em terra? É, isso é uma piada bem... Bosta Tá ressurgindo o pânico, olha Muito bom, é, muito boa É, isso aí, muito boa Estou derretendo nessa porra aqui, meu Sabe o que é bom do mundo, cara? Ele não precisa se maquiar pra vir na festa É, Luiz Olha aí, Luiz Então tem um pequeno Dead pool sem máscara Fala, galera Fiquinho Londrina fingindo que tá de dieta Chega aqui Que que é? Aqui, ó Gente, mas tem muita coisa boa Você acha que eu vou perder esse trem? Não vou não, né? Tem coisa boa, Martão João Que é mais gostoso ainda Atento Estou aqui no quarto do Muca Moriçoca Quer ficar roubando meu namorado Eu não aguento mais isso não Eu não quero roubar ele Achei que tava querendo dividir Eu não vou dividir Eu vou só beijá-lo de vez em quando Na boca Não Por quê? Por quê? Muca Meu Muca tava com saudade de você Você não sabe se comportar, né? Meu Muca, você adora, né? Então dá um beijo aí, ó Eu tô mudado Você mudou, dá pra casar Porque o Muca mudar Eu tô comendo, mano Olha aí, ó Enfriando o negócio na boca Nunca já beijou essa menina, chat Vai, ele Tô mexendo na comida dos outros Tira minha roupa, mas não tira minha comida Oi, sua mãe vai ver esse vídeo? Ó, minha mãe, a última vez que você foi inventar de me gravar no teu canal Ela me xingou todinha, tá? Você acha que eu não vejo, não, né? Você acha que eu não sei que você tá bebendo Filha da p... Ela conhece sua mãe? Quem sou eu? Caralho! Um pique de mil reais soube que sou eu Gabi! Acertou, amiga, Gabi Quem que essa menina? BBB 2018 sumiu Nem lembro Pega os boy, viu? Pega os boy, viu? Você, Gabi, tá querendo beijar hoje? Não sei se vai dar, porque ele vai borrar tudo, né? Ô, o batom tá meio borrado, né? Quem que é? Quando você vai pra uma festa fantasia Toda maquiada assim Você já sai sem expectativas? É, hoje eu vim pra curtir, é que que eu faço? Eles marcam o F, entendeu? Na casa de alguém E aí já vai pro ataque Meu Deus, tô me tremendo pra não sair dessa casa escondida e voltar só amanhã, meio dia Filha, por que você deu o seu copo pra ela? Porque eu não bebo álcool Deixa eu ver o que tem nesse copo É muito forte Filha, você tá tomando drinks alcoólicos A minha mãe deixou Filha, sabe o que você decidir pra sua vida? Que eu vou te apoiar sempre, tá bom? Eu sei, pai Eu espero que você se comporte Eu não quero ver você por aí beijando meninos e menininhas, tá bom? Só menininhas eu vou beijar, então Ah, bom Ô, Luizá, e o peixinho? Você não pega mais o peixinho? Ah, ele tá agora com outras pessoas, não liga nem mais pra mim Come, que é a melhor amiga Obrigada, eu tô me ligando Quem que é a sua melhor amiga? É, Edson Ah, o Neymar O peixinho comeu o Neymar Se fosse dois centímetros pra dentro Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Seu cara de chuveiro já vem em cima Não gosto de mulher Eu falei que o cachorrinho que ela tá procurando Tá precisando tomar um banho Procura-se Chanel Qualquer informação, liga Mentira daquilo Eu achei ela Da onde? Ah, prefiro eu não falar Esse cachorrinho tá precisando de um banho, mano Ô, cara, de novo? Ele foi pro vai dar namoro uma vez E tá achando que tá no programa Ela gosta de homem velho Bem, 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 tipo Mais de dois mil anos Au, au Au Você não tava procurando o gato Que cachorro gay? Não tô cachorro, não Eu acho lindo o que tá acontecendo aqui Por quê? Todo mundo sintonizado e combinando O casal aqui, ó Shrek e Fiona E aqui a gente veio combinando também O Shrek e o burro Vou precisar de terapia Você tá bebendo o quê? Oi Tá bebendo o quê, então? Pro pra ir pro time Muito obrigado Você Quem que é essa menina? Sabe quem que é? Sim É a... Sou pra Espanha É a... É que o Cunha já pegou É, é só a mesma Ah, tru, tru, tru Ia fazer comigo as entrevistas por aqui Ia Entrevista ao Lucas Só pra eu ver como seria Tá bom Eu vou segurar seu copo Não bebe não Tá Você tá disponível pra conversar aqui com a gente? Não É o Doroldo Claro, hoje que eu tô fora do pântano Tá um dia mais tranquilo Eu posso dar um oi pra rapaziada aí Beleza de sopa aí, dona Raia Hum... O que que você tá achando da festa hoje? Eu tô achando interessante, legal Xeracão Muito erro Olha os intrusos Ninguém chamou Ninguém É o Roberto, pô Igualzinho ao Robert Nossa, a geração tá perdida Eu falo isso porque eu sou da geração Aí, na moralzinha Não, tem como você ver alguma coisa Ah, não Nossa, aí ferrou essa geração Não, essa eu fui embora Atrapalhar, ficando sério Iiiiih 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 Iiiih Iiiih Mook e Lucas O quê? Iiiih Meu Deus Que tesão Gostei, gostei Chega na festa Quer ficar vazando stories Eletro stories Não pode ficar vazando stories Saudade de você Hoje A conversa é diferente, tá ligado? Nossa Ô Tô mora bem Vocês eram fantasiadas do quê? Eu não sei Eu sou atiradora 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 Tá surdo, hein, velho Ele falou que eu que sou velho Fica na escola da mãe Pera aí É muito grande Você sabia que na vida real Não se desembainha a espada das costas É sempre da frente? Sabia não Exatamente por esse motivo Não dá certo Quando sai a próxima música? Vem Hit Meu com a MC Dani, gente Incrível Qual música você vai cantar? Chamar pra dançar? Por favor Tá gravado Você depois filma ele lá no palco Olha o casalzinho Beberrão Como é que já tá o teu oral code? Ai, era pra eu tá saindo da nada Toda vez que ela aparece no muco Ela tá bêbada, cara Toda vez que ela aparece no muco Ela tá bêbada Não era? Eu vim de outro universo paralelo Não, não entendi Você não tinha parado de beber? Ah, depois da vergonha eu tinha, né? Eu voltei a passar vergonha Eu vou fazer uma vez Aí, ó Toda vez ela aparece no muco, cara Faz junto comigo, tá bom? Vamos lá, então Aí, a música vai começar, ó Faz assim, ó Olha isso, cara Quer que ela pare de beber ou não? Não Ela fica muito chata, sóbria Eu não namoraria com ela se ela fosse sóbria Essa mulher é piroca, pô Aí Ah, estragou meu passinho Que tristeza A galera que ganhou aqui A Belli Bellinha Fantasia merda da noite Belli Bellinha A melhor fantasia Arlequina e Coringa Aí foi sacanagem com a minha cara Foi Os caras não se deram o trabalho Isso me quebrou, cara Isso me quebrou Dia da noite A gente tá de Arlequina E Coringa Por que você veio com isso? Porque era mais fácil Cadê o bastão? As pessoas que veem com o Binandinho Eu quero que passe uma cantada Que tenha a ver com a fantasia Pode ser? Lógico Oi Oi Tá sozinha ou tá acompanhada? Sozinha? Seu cu Acompanhada? Eu poderia por um acaso Conhecer a sua xereca? Ô Eu não ouvi o que ouvi Meu Deus Tô sozinha Tchau Vai embora pra casa sozinha Não, não foi dessa É só tchau Muito ruim Mano Fizeram cosplay Tipo Aquelas fotos de Jesus E botaram o xereque Meu Deus Não funcionou Porque a Fiona não me ama Arrumou o boy Não Ih Marinho Nossa O filho daquela gosta Deixa eu botar o caroço O que? O que? Que novo Eu só entrevisto mulheres Fazem lipo agora Bota no tanquinho da gata Eu vou fazer essa porra Duvido Vocês não eram brigados? Sim A gente brigou E aí a gente resolveu E é isso Amizade Acima de tudo Né amigo Tchuca E aí GK Sua opinião Tempo em play Só porque ela tá aqui né Fecha os olhos aí Tá pros ouvidos aí Isso aí Tempinho do caralho Ai cara Que assim deu um show Ainda tô no show Vai começar o palco aí Ele falou que é gata Mentira Ela ouviu Falou que é gata Ela ouviu Falou sim Gata pra caralho Chama ela pra live agora Perdeu mulher GK Perdeu Fica ficou desabrigado Desabrigado já tô Agora eu posso dar obrigado Ser mulher Tá morrendo mais da ponte agora Que? Tamo junto pai Tamo junto nada Ela tá vendo a live ae ae foi por causa de homem? não foi por causa de pessoas nossas culpa dela, culpa minha, culpa das duas não, nós duas erramos quem mais culparam? não tem foi o Pesquol para de pôr em na fogueira, moriçopa com certeza deu dois chutes na escada e mandou foi eu sou o dono da festa, sou o patrocinador vamos dar um você gostou dela? ela trabalha comigo que pena mas ela ta solteira, você gostou? ta solteira não você gostou? ta livre, tô aceitando tudo eu nunca te quero não sei, você quer eu? eu não gosto de homem, gostaria de você eu to caindo fora galera, um beijo ai vai dar certo ae, rodaram virão felizes para sempre a treta vem a treta vem com esse clima a gente vai terminando o vídeo e se inscreve também eu sou do vídeo por semana toda sexta-feira às 18 horas meu deus meu deus eu não vi isso pra onde você olhou e eu não olhei pra ali não pai com mais um grande evento da população brasileira não dá mais medo muka do nada ser sozinho na rua vir uma bruxa ou vir dois caras numa moto você tem medo de bruxa? depende da bruxa fala isso pra tua mulher então ta sozinho ou ta... God Tchau 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 Tchau